Minuto Segundo Daqui comigo a Lene que aderiu ao plano das PEB benefícios, já que a Eletromóveis é mais uma empresa parceira das PEB benefícios. O que aconteceu para você aderir ao plano? Bom, primeiramente as explicações foram excelentes. A excelência nos planos, nos benefícios que foram nos passados, principalmente na assistência médica, odontológica. E a ASPEB me proporcionou fazer tudo isso, incluir meus pais, incluir meu esposo, que por sinal, meus pais que moram no interior, a ASPEB está me facilitando, eu aderi o plano aqui na capital e meus pais serem atendidos no interior, na cidade onde eles residem, com preços excelentes. Além de também serviços com óticas, com supermercado, serviços com laboratórios também, entre outros, né, Lene? Com certeza. A ASPEB vai me facilitar em tudo isso. O Minuto Seguro está num ambiente muito agradável. E aqui comigo o Mário Lima, gerente geral da Eletromóveis, que aderiu, sim, aos benefícios da ASPEB. Tudo bem, Mário? Tudo bem, graças a Deus. Um grupo empresarial 100% paraense, com produtos de requinte, que leve ao paraense tudo o que ele precise, sem ir para outro lugar do Brasil. Como São Paulo buscar móveis? A Eletromóveis, certamente, entrega algo especial ao seu cliente, né? A Eletromóveis, ela tem um diferencial no mercado paraense. Tem mais de 40 anos, como você falou, no mercado, então já se consolidou. É uma empresa que está sempre buscando inovação. E a gente está sempre aqui, recebendo nossos clientes, que sempre faz um comparativo da nossa empresa com lojas do Rio, São Paulo. Dizem justamente o que você falou, né? A gente escuta isso da boca do nosso cliente. O nosso cliente comentando que tem em Belém, graças a Deus, uma empresa, tá? Que não deixa de ver nada para outros estados. Então, a Eletromóveis é realmente o bom gosto para o seu lar. Muito bem. A empresa gera, como você me falou, mais de 300 empregos diretos, tem 3 unidades. E o mais curioso do grupo empresarial é que nasceu em Capanema, das mãos do senhor Manuel Barros. É, o senhor Manuel Barros, não só ele, como a dona Mirtes, né? A diretoria, os filhos, são pessoas que realmente começaram de baixo e vieram com muita competência, com muito esforço, com muita determinação, resolveram abraçar esse mercado. Sempre busca inovações, transformações, melhorias, não só em produtos, em serviços, como também para os seus colaboradores. Tanto que trouxe a Aspeb, que é mais um incentivo, né? Mais um serviço para nos ajudar na satisfação, não só do nosso cliente externo, como do nosso cliente interno também. Para o senhor, diferencial da Aspeb? Bom, o grande diferencial é um seguro associado a benefícios. Hoje as pessoas têm facilidade de ser atendidas em vários estados, na capital, no interior. Ela tem a opção de fazer, por exemplo, desde um óculos até uma compra em uma farmácia, numa loja de material de construção, no supermercado. Ela tem a opção de exames laboratoriais. Enfim, ela tem uma série, além da assistência póstuma, que é muito importante também. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente tem que se precaver, tem que segurar. A gente tem que pensar, a gente não pode ser egoísta, tem que pensar na gente, na família da gente. Então a gente até indica, tá? Se tiverem oportunidade, façam, que é uma grande aquisição. Levar ao colaborador um benefício a mais, um ganho a mais, um plus para ele, ele certamente dá uma produção maior à empresa. Sem dúvida. A adesão foi até surpreendente e as pessoas entenderam essa necessidade. E essa satisfação se reflete num serviço melhor, num atendimento melhor. Quer dizer, a Eletromóveis, através dessa parceria, mostra a sua preocupação com o bem-estar dos seus colaboradores. Uma parceria excelente. Aspeb e Eletromóveis, uma parceria muito forte. Muito bem. E o Minuto Seguro finaliza aqui na Eletromóveis, nesse ambiente de sonho, para você aí do outro lado, para você empreendedor, que quer estar em um ambiente agradável, assim como para a sua empresa fazer uma parceria com a Aspeb Benefícios. Minuto Seguro. Um oferecimento. Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura.